E olha só, gente, o combate aos crimes ambientais estão sendo intensificados aqui no Pará. Em Novo Progresso, no sudoeste do estado, o homem foi preso em flagrante por agentes de segurança e fiscalização do estado durante mais uma fase da Operação Curupira. O crime ambiental aconteceu na zona rural do município, quando o suspeito foi surpreendido atenando fogo na vegetação de uma propriedade privada na estrada vicinal Rio Claro. O homem funcionário da fazenda foi levado à delegacia da Polícia Civil de Novo Progresso, autuado pelo crime de incêndio em mata conforme a Lei de Crimes Ambientais e multado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A Operação Curupira, que combate crimes ambientais em diversas regiões do estado, segue atuando de forma integrada, com foco na redução do desmatamento e agora das queimadas e na identificação dos verdadeiros mandantes desses crimes. As equipes continuam em campo, enquanto a Polícia Civil investiga o caso para identificar o proprietário da área afetada.